Leilão vai garantir telefonia móvel e internet 4G em todo o país até 2019. A iniciativa vai atender principalmente o interior do Brasil. E veja também, a partir do ano que vem, começa a valer novo modelo do seguro da agricultura familiar. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Empresas que criam projetos inovadores na área de tecnologia podem receber recursos federais. É o programa Startup Brasil. Mais de 1 milhão e 300 mil reais vão ser investidos para segurar a abertura de novas vagas em creches e pré-escolas. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Até 2019, todas as regiões do Brasil, especialmente as do interior, vão ter acesso à cobertura 4G. A expansão da tecnologia de telefonia móvel de quarta geração e da internet em banda larga é resultado de um leilão realizado hoje pela Anatel. Quatro empresas de telefonia venceram os lotes ofertados que vão dar direito de cobertura de internet 4G, ou quarta geração, em todas as regiões do país. Essa tecnologia chega a ter uma velocidade média de 20 a 40 vezes maior que a do 3G. Com isso, o Brasil realmente se coloca à altura dos países do mundo onde essa tecnologia já foi migrada com muito sucesso e entendemos que isso gerará grandes benefícios para os usuários. As empresas ganhadoras do leilão vão usar uma faixa de ondas de rádio na frequência de 700 MHz. Isso significa uma cobertura de longo alcance e com custo menor. Três lotes leiloados vão atender todo o território nacional e outro vai atender 87 municípios de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Com essa nova faixa de atuação, as empresas de telefonia vão poder oferecer internet e banda larga a localidades mais distantes. A ideia é atender a população que vive no interior e os brasileiros que moram nas áreas rurais do país. Nós vamos ter uma banda larga de muito mais qualidade, com muito mais velocidade, inclusive expandindo internet para cerca de 4.500 distritos rurais que hoje não têm serviço móvel. Quase 6 bilhões de reais foram arrecadados com o leilão. As empresas vencedoras vão poder usar a faixa de 700 MHz por 15 anos com a possibilidade de renovação do prazo. A partir do ano que vem, o seguro da agricultura familiar não vai mais cobrir só o custo de produção, mas também vai garantir parte da renda que é esperada pelos agricultores familiares. O seguro da agricultura familiar oferece cobertura no caso de estragos na lavoura causados pela seca, chuva, granizo e geada. Um curso à distância e gratuito para dar ao consumidor noções básicas de orçamento familiar, crédito e investimentos. As inscrições já estão abertas e vão até o dia 12 de outubro. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem mais informações. Boa noite, Ricardo. Na primeira turma do curso Gestão de Finanças Pessoais, mais de 3 mil pessoas se inscreveram e, por isso, a Escola Superior de Administração Fazendária, ESAF e o Banco Central, que organizam o programa, decidiram abrir uma nova turma. Quem conversa com a gente é Alexandre Mota, diretor-geral da ESAF. Por que você decidiu criar um curso sobre gestão de finanças pessoais? Boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite aos telespectadores da NBR. Na verdade, esse programa é um programa extremamente importante porque, com os ganhos do ponto de vista de renda da população brasileira ao longo dos últimos anos, diversas pessoas tiveram acesso a serviços bancários, a conta bancária, e tinham dificuldades de lidar com toda a complexidade do sistema financeiro, dos inúmeros produtos do sistema financeiro. Isso gerou algum nível de endividamento, de dificuldade. Então, o Banco Central procurou a ESAF com a ideia de fazer um curso de formação para essa área para auxiliar todos os cidadãos brasileiros que precisem desse tipo de conhecimento. Então, nós estamos, junto com o Banco Central, nessa empreitada para tentar difundir conhecimentos que facilitem ao cidadão lidar com toda essa complexidade, resolver ou melhorar a sua posição de orçamento familiar, de endividamento, aqueles que estão nessa situação, com essa necessidade, e aqueles cidadãos que têm sonhos, desejos de consumo, como uma casa, um carro ou uma viagem, enfim, aquisições de maior prazo de aquisição e que precisem utilizar os instrumentos que o setor financeiro lhes proporciona. Então, é para isso que o curso foi desenvolvido. A pessoa que se inscreve, ela basicamente tem informações sobre, por exemplo, como abrir uma conta corrente, esse tipo de coisa? Vai um pouco além disso, de como lidar com o endividamento, como preparar o seu orçamento pessoal e familiar, como lidar com os diversos produtos financeiros à disposição, temas dessa natureza, de finanças pessoais. É um curso à distância, como é que funciona? O aluno recebe material por e-mail, ele tem acesso a um site específico? Como é que é organizado o curso? Ele tem acesso a um site específico. As inscrições vão estar abertas até o dia 12 de outubro, para essa segunda turma, e o curso se inicia no dia 14 de outubro e o curso é de 20 horas. Portanto, as pessoas, elas podem fazer o curso mais rápido ou mais devagarinho, de acordo com a sua disponibilidade. O curso vai estar aberto até o dia 16 de novembro. A gente tem essa janela, porque tem chat para tirar dúvidas, para conversar sobre temas ou discussões sobre temas relacionados ao curso. Então, por isso, a gente tem o período do curso, de 14 de outubro até 16 de novembro. A inscrição vai até 12 de outubro e são 20 horas o tempo total de dedicação que o aluno precisa ter para poder completar o curso. Quem estiver interessado, como é que deve fazer para se inscrever? Só entrar na página da ESAF, www.esafe.fazenda.gov.br. Lá na página tem um carrossel com várias imagens, vários banners que vão se sucedendo. É só você observar esses banners, vai ter o banner do curso de gestão financeira. É só clicar lá e aí ele vai ter acesso para poder se inscrever. Também então agradeço a Alexandre Mota, diretor-geral da Escola Superior de Administração Fazendária. Lembrando que as inscrições que devem ser feitas até o dia 12 de outubro vão ser confirmadas até um dia antes do início do curso pela ESAF. E dúvidas podem ser esclarecidas pelo endereço de e-mail educaçãofinanceira.ead.gov.br. Ana Gabriela. Muito obrigada, Carandina, pelas informações. Boa noite. Foi ampliado por mais dois meses o pagamento do seguro-desemprego aos trabalhadores das cidades do Rio Grande do Sul, que foram atingidas por enchentes e que tiveram situação de emergência declarada. De acordo com o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o CODEFAT, tem direito ao benefício os trabalhadores que foram dispensados entre fevereiro e junho de 2014. Os alunos que pagam os estudos com recursos do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, ainda podem fazer alterações nos contratos. O prazo foi prorrogado até 15 de outubro. No período de alterações, podem ser feitos pedidos como renovação, suspensão, transferência, ampliação de prazo e encerramento do empréstimo. O procedimento deverá ser feito pelo sistema informatizado do FIES. Mais de um milhão e trezentos mil reais vão ser transferidos para 25 municípios brasileiros. Os recursos do Ministério da Educação vão ser destinados para a abertura de novas vagas em creches e pré-escolas. As novas vagas na educação infantil são para meio período e tempo integral e vão ser oferecidas nos estados de Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso, Tocantins e Rio Grande do Sul. Serão beneficiadas instituições de ensino público e filantrópicas sem fins lucrativos, que precisam de novas matrículas e que ainda não foram contempladas com recursos do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais do Setor. A lista completa dos municípios que vão receber os recursos do Ministério da Educação estão no Diário Oficial da União e pode ser acessada na internet no site www.in.gov.br. Empresas com pouco tempo de mercado que buscam inovar usando a tecnologia. São as chamadas startups que contam com um programa do governo para apoiar o desenvolvimento das iniciativas. As inscrições para o programa estão abertas. As empresas selecionadas recebem 200 mil reais em bolsas. Cupons de desconto, ofertas especiais e até uma parte do dinheiro gasto nas compras feitas pela internet de volta. Essa é a proposta de um site criado por programadores de Brasília. O Gustavo Gorenstein conta que a ideia surgiu com base em um modelo de comércio eletrônico popular nos Estados Unidos e na Europa. A gente tem um acordo com a maioria das lojas do país e quando você compra nelas a gente recebe uma comissão. Parte a gente fica e parte a gente devolve para você. E aí todo mundo ganha nessa história. A empresa do Gustavo é uma startup. A ideia foi selecionada na primeira edição do programa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação criado para apoiar essas iniciativas. Além de dinheiro, o empresário recebeu apoio de parceiros da iniciativa privada, os chamados aceleradores, que são selecionados pelo governo federal e oferecem treinamento, assessoria e até espaço físico para o trabalho das empresas, até que elas se firmem no mercado. Para o Gustavo, um modelo que ajuda as novas empresas. O programa é um modelo novo e legal aqui no Brasil, que é um misto de parceria pública e privada. Tem a parte do governo incentivando com a ajuda financeira, mas ele falou, eu não vou dar só dinheiro para as startups, eu quero que alguém ajude eles a crescer. Ele se juntou com a parte privada, que são as aceleradoras, para ajudar as startups a realmente acelerarem e chegarem no mercado melhor. O programa Startup Brasil está recebendo uma nova rodada de inscrições de empresas inovadoras até 24 de outubro. Vão ser selecionadas 50 companhias de tecnologia e o apoio financeiro para o desenvolvimento de cada uma delas vai ser de 200 mil reais. Para o diretor do programa, Felipe Matos, as startups se desenvolvem mais quando fazem parte de uma rede de inovação. A grande vantagem, além dos recursos financeiros, é poder passar a fazer parte de um grupo de empresas que está sendo acelerado e poder então trocar ideias, ter acesso a uma rede de relacionamentos e contatos muito qualificada, de alto nível, participar de eventos no Brasil e no mundo inteiro, mostrando a sua tecnologia, ter acesso a investidores, a gente busca fazer essa ponte com investidores que conseguem levar as empresas para os próximos estágios de crescimento. E todo o aprendizado que participar de um programa como o Startup Brasil proporciona. O edital completo e mais informações sobre o programa estão no site que aparece aí na sua tela. Professores e pesquisadores ligados a institutos federais de educação, ciência e tecnologia podem se inscrever para ter acesso a financiamento de projetos de pesquisa. O prazo vai até 23 de outubro. O investimento total de bolsas é de 40 milhões de reais. A ideia é incentivar o avanço tecnológico no país. Para mais informações, acesse o site do Ministério da Educação. Para apoiar iniciativas que melhorem a saúde da população negra no Brasil, o CNPq vai selecionar projetos que contribuam para o aperfeiçoamento e ações de promoção da saúde dessa população. As iniciativas vão receber recursos para serem desenvolvidas. A data limite para envio das propostas vai até o dia 13 de outubro. Mais informações no site do CNPq. Os centros integrados de comando e controle usados na Copa do Mundo este ano no Brasil vão ajudar os profissionais de segurança nas eleições de domingo. A atuação será no combate a crimes eleitorais e não eleitorais. Mais informações na reportagem de Ricardo Carandina. Nos dias de eleição, o trabalho dos centros integrados de comando e controle vai começar antes da abertura das urnas e vai até a divulgação do resultado. Na unidade central em Brasília, 27 profissionais de segurança que representam cada um dos estados e o Distrito Federal vão estar em contato permanente com outros 27 profissionais de prontidão nos estados. Nas capitais que ainda não tem centros integrados, foram criados comitês que vão repassar informações de ocorrências ao Centro Nacional em Brasília. Nós teremos condições de monitorar online os crimes, sejam eles eleitorais ou não, e também a guarda dessas urnas, se a urna abriu, funcionou, se precisou ser substituída, se nós temos algum local em que nós precisamos ter a votação manual. Enfim, todo o processo eleitoral será monitorado por aqui. A primeira experiência dos centros integrados de comando e controle foi na Copa do Mundo. As 12 unidades instaladas nas cidades que receberam jogos do Mundial reuniram policiais civis, militares e federais e representantes da Força Nacional de Segurança que fizeram o monitoramento das ocorrências policiais. O governo considera que o trabalho teve resultados positivos e, por isso, planeja instalar centros integrados nos outros 15 estados. O grande aprendizado com a Copa foi o processo de integração que nós construímos com todos os níveis, os três níveis de governo, com todas as instituições de segurança. Então, esse é o modelo que aplicaremos agora para a eleição, a utilização da tecnologia, a utilização deste conceito de integração, onde as instituições trabalham lado a lado em prol de um objetivo comum. Para o Ministério da Justiça, os dados recebidos pela Unidade Central vão dar rapidez no controle aos crimes durante as eleições deste ano e vão ajudar a preparar as polícias para evitar problemas nos próximos pleitos. Se nós temos uma informação de um crime, nós temos que agir muito mais rápido porque nós teremos isto online. E esses dados, eles serão aí estatisticamente informações para as próximas eleições. Para garantir que todo brasileiro, mesmo quem mora nos municípios mais distantes, exerça o direito de votar, as Forças Armadas vão dar apoio logístico nas eleições. Elas vão atuar, por exemplo, no transporte de urnas para regiões ribeirinhas da Amazônia e também vão garantir a presença dos convocados pela Justiça Eleitoral para trabalhar. 88 municípios vão contar com o reforço, que será dado por 30 mil militares, da Marinha, Exército e Aeronáutica. Em locais de difícil acesso, principalmente na região Amazônia, onde não há como chegar os meios do TSE, as Forças Armadas usam dos seus meios, seja ele aéreos ou até fluviais, para levar àquelas localidades longínquas, às urnas e o pessoal da Justiça Eleitoral, fazendo com que o eleitor tenha condições de votar. A requisição de tropas federais durante as eleições é prevista pela Constituição. As Forças Armadas também vão trabalhar na garantia da lei e da ordem em 208 municípios, dos estados do Amazonas, Mato Grosso, Maranhão, Piauí, Rio de Janeiro, Tocantins, Pará e Rio Grande do Norte. O pedido foi feito pelo Tribunal Superior Eleitoral. Em cada município, o efetivo fica à disposição do juiz eleitoral, que determina a forma de atuação das Forças Armadas na localidade. Com essa ação das Forças Armadas, junto ao TSE, nós acreditamos que todo brasileiro terá acesso à sua cabine de votação. E ontem a gente informou aqui no jornal que o prazo para os pescadores se inscreverem para ter acesso a óleo diesel mais barato seria até 27 de outubro. Na verdade, a prorrogação vai até o dia 17 de outubro. Mais informações no endereço que aparece aí na sua tela. A qualidade e a quantidade dos produtos comprados da agricultura familiar pelo Programa de Aquisição de Alimentos vão poder ser controlados por um caderno de entregas. São anotações feitas pela escola, por exemplo, para garantir a entrada, a saída dos produtos e o que as crianças estão comendo. Saiba mais na reportagem de Leandro Alarcon. Essa creche na estrutural área carente de Brasília recebe alimentos do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal. Os produtos são comprados de agricultores familiares e levados direto para a cozinha da creche. Aqui é preparada a refeição de 81 crianças. Como se eu estivesse fazendo para o meu filho na minha casa. Bem gostosa, bem saborosa, coisas que chama a atenção deles, para que eles venham comer com bastante gosto. E as crianças gostam. É só chamar para o almoço que, rapidinho, elas lotam o refeitório. Muito gostoso. Arroz, feijão e carne. Muito gostoso. Escreve a nobre, arroz, feijão. Muito gostoso. A nutricionista da creche aprovou a qualidade do alimento. Eles chegam num estado muito bom para o consumo e a gente consegue armazenar na medida que a gente consegue utilizar eles ao longo da semana até o próximo recebimento. E para garantir que, além de sabor, a comida também tenha valor nutricional, as entidades beneficiadas pelo PAA também recebem um caderno como esse para fazer o controle da quantidade e da qualidade do alimento que chega por meio do programa. Vai contribuir no sentido do programa ter o retorno, se a gente está recebendo mesmo, a qualidade, se a gente está gostando do estado que o alimento chega para a gente. O secretário de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social, Arnoldo de Campos, explica que o objetivo é manter um canal de comunicação com as entidades que recebem os alimentos do PAA. Ele é um caderno que vai permitir o registro de todos os produtos que ele recebe, quais são as quantidades, se os produtos estão dentro das especificidades que foram combinadas com os agricultores familiares. E também traz algumas orientações sobre a qualidade dos alimentos, procedimentos que ele deve adotar quando do recebimento desses produtos. A ideia é orientar os profissionais encarregados da alimentação das crianças na escola e garantir alimentação saudável e nutritiva. A agricultura familiar tem uma produção local, ela tem uma produção diversificada, de alta qualidade nutricional. Só que quem compra, quem participa da formulação desse cardápio tem que entender que os produtos têm época, têm safra. Numa determinada época do ano eles não existem, os produtos vão variando ao longo do ano. Para que você tenha uma dieta com alimentos frescos, saudáveis, comprados localmente, é importante que as instituições sejam orientadas. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti